Vitor Moreira, que já tá lá no Mineirão pra falar com a gente ao vivo, que tem muitas informações, já esquentando esse clássico, né Vitor? Muito bom dia a você, quase boa tarde, né? Como é que tá já o Mineirão aí? Muita gente trabalhando por aí, tô sabendo que tá rolando até um esquema nas arquibancadas. É isso, eu tenho uma turma pronta aqui, bom dia a você, bancada democrática, quem acompanha o Terral Sport, eu tenho uma turma pronta, porque a festa aqui no Mineirão amanhã vai ser grande, mais de 60, quase 60 mil ingressos já foram vendidos, o Cruzeiro tem o recorde do novo Mineirão, 61.582 torcedores, e o curioso é que dessa vez a carga de ingresso é 61.583, é um a mais previsão de quebra de recorde de público aqui no Gigante da Pampulha. Vou mostrar pra você, pedir um cidão, Lauro, pra mostrar pra turma aí, tem uma galera ali já das organizadas do Cruzeiro, preparando uma festa, um mosaico aqui, esse anel inferior aqui do Mineirão, todo já com os papéis brancos, então teremos mosaico, uma festa, como eu disse, bem bacana pra esse jogo, que a gente sempre pede, né Lauro, como é um clássico, pra que a galera chegue cedo, que o povo não fica ali aglomerando ao lado do Mineirão, porque é um jogo muito tenso entre as torcidas também, por mais que seja somente o torcedor do Cruzeiro, então o jogo, nove e meia da noite, os portões abrem, e também a esplanada, né, a estacionamento, a esplanada, os portões abrem seis e meia, então três horas antes do jogo, pra você chegar tranquilo, pra não ter problema na entrada, e acompanhar essa festa que vai ser bacana aqui no Mineirão. Valeu, Vitor, muito obrigado, daqui a pouquinho a gente volta, né, e você trazendo informações sobre o time de atleta e cruzeiro, que estarão em campo, esse jogaço, então, amanhã aí no Mineirão, até já. Pessoal, vai colocar aí na tela, meu time, pede pra... Fantástico aquela medalha. Bom, voltando a falar sobre o clássico, então, hoje pela manhã teve uma coletiva da Polícia Militar, traçando alguns detalhes, né, revelando alguns detalhes do esquema de segurança que vai rolar durante esse clássico amanhã, lá no Mineirão. O Vitor Moreira esteve presente, e depois já foi correndo pro Mineirão, a gente tem as entrevistas, o pessoal do Choque esteve presente, do 34º Batalhão, e também o Tenente Coronel Santiago, né, que é o porta-voz da Polícia Militar. A gente vai colocar aqui na tela agora pra ouvir, então, a PM sobre isso. O Batalhão de Choque está planejando, né, a operação clássica vai acontecer às 21h30 do dia 10. A nossa responsabilidade é o policiamento da esplanada para dentro, então, nós estaremos posicionados com efetivo considerável, incluindo a administração do nosso batalhão, para fazer a proteção dos torcedores comuns, das torcidas organizadas, dos jogadores no interior do campo e também da comissão de arbitragem. Nós estamos em contato com as inteligências também de toda a RMBH, passando alguns pontos específicos para que a gente garanta a segurança dos torcedores no deslocamento também das regiões periféricas para o centro da cidade de Belo Horizonte. Neste momento, nós estamos com a operação em andamento, com a operação integrada, com a Polícia Civil, que visa justamente fazer esse enfrentamento aos atos violentos entre torcidas. Então, nós estamos com a operação em andamento, alguns presos, alguns mandados de busca e apreensão foram realizados. Estaremos com o policiamento em toda a estrutura do perímetro do Mineirão, com visibilidade em locais estratégicos para evitar possíveis confrontos, possíveis situações que possam trazer algum comprometimento da chegada do cidadão no estádio. Nós vamos ter cavalaria, nós vamos ter companhia de cães, nós teremos os esforços também do nosso Comave, da aviação do Estado, patrulhamento por drones. A Polícia Militar hoje implementa tecnologia, postos de observação elevada hoje, que também tem câmeras específicas em determinados pontos para que nós façamos esse acompanhamento também. Então, falaram aí o Tenente Coronel Leandro Couto Mafra, que é o comandante do Batalhão de Choque, o Capitão Ricardo Gomes, o 34º Batalhão da Polícia Militar, e também o Tenente Coronel da PM, Flávio Santiago, que é o porta-voz da Polícia Militar. A gente queria estar aqui falando só de esporte, só de futebol, mas a gente sabe que principalmente longe do estádio, tem briga marcada, acontece confusão, triste, né, Hugo? Mas é necessário a gente ouvir a voz da polícia, porque às vezes quem está organizando um evento não ouve quem é o principal efetivo e responsável pela nossa segurança. O que acontece muito em torno do Mineirão, o que acontece geralmente em outros lugares, é porque geralmente quem organiza o jogo e quem está mais interessado no capilé, no capital do jogo, não ouve quem é responsável pela segurança da população. Tenho certeza que se escutar mais a polícia, os efetivos vão funcionar muito melhor, principalmente porque a polícia é a principal defensora do Clássico Meia Meio, porque ela fala que é muito mais fácil de ser organizado que 90-10. Você acredita ainda em Clássico Meia Meio, Toledinho? Ah, está difícil, né? Com o comportamento dos torcedores, a gente vê que jogo do Atlético contra um time de fora, os caras arremessam o copo, jogam cerveja nos outros, imagina contra outra torcida. Infelizmente que a gente tinha que mudar isso. A gente tem a questão estrutural do estádio também. Mas a polícia, ela é a favor dos 50-50, que ela fala que é muito mais fácil. Acredite se quiser. Toda vez que eu converso, conversei já hoje com o pessoal, eles falam assim, não, 50% é muito mais tranquilo para a polícia trabalhar. A gente teve uma mudança no comando aí, deixei um grande abraço para o Major Tomás, que agora vai lá para a Assembleia. Como o Lauro falou bem, o problema nesse clássico não é nem no estádio. Há algum tempo, acho que até a torcida, inclusive, ainda dando muita dor de cabeça, por causa de embate entre duas torcidas, eu acho que não existe mais esses casos lá. Está mais tranquilo agora. Então, acho que a inteligência da polícia, P2, eles podem contribuir muito nesse momento para saber já onde tem potencial de encontro, a logística das regionais ali, das regiões das torcidas, para que a gente não tenha encontros como aconteceu naquele clássico, no Barreiro. Ô, Fael, a gente tem um tempo. A gente vai falar ao vivo com o Vitor Moreira, que está lá no Mineirão. Está tomando água aí, Vitinho? Antes de você trazer as informações, já pede cruzeiro? Está brabo, viu, Lauro, o negócio aqui, porque tem aquela água, né, que a galera joga aqui no gramado, e essa água está chegando perto da gente. Toda hora, aí, o Sidão, o cinegrafista, a gente tem que dar uma olhada aqui, porque a situação pode complicar para o nosso lado. Agora, a situação está complicada para o Seabra definir também, Lauro, quem vai ser o substituto do João Marcelo, porque ele está suspenso. A última atividade é hoje, 4 horas da tarde, aí o Seabra vai realmente definir, ou pelo menos encaminhar essa definição, se ele seguir a lógica, quando algum zagueiro não entra em campo, essa lógica é o Vidalba, o argentino, que vem atuando quando falta o Zé Ivaldo, quando falta o Zé Ivaldo, ou o João Marcelo. A água, de novo, está vindo para o meu lado aqui, Lauro. Mas vamos lá. E aí, a lateral direita, ele tem o William como dúvida. Por que a gente pode colocar como dúvida? Ele já está treinando com o grupo, mas ainda está naquele processo, aquele problema que ele teve, saiu mais cedo do jogo contra o Fortaleza, por algumas dores no joelho, né? Então, o jogador pode ser que ainda, pode colocar uma interrogação, mas com provável escalação para esta partida. Quem pode pintar na lista de relacionados, depois de mais de um mês, é o atacante Rafa Silva. Ele está recuperado, Lauro, de uma lesão na coxa, então pode ser que apareça nessa lista do Fernando Seabra para esse clássico aqui no Mineirão. Jogão, então o Cruzeiro pode ter novidades aí, né? Para esse jogo. Desfalques, o importante, o João Marcelo. Você acha que vai estar com um time forte para buscar essa vitória, independentemente das situações que o Seabra tem que administrar? Na escalação, eu coloco, inclusive, o Vidialba e explico por que eu opto por ele. Mas acho que é um elenco completamente diferente do elenco que enfrentou o Atlético no primeiro turno e também na final do Campeonato Mineiro e na primeira fase do Campeonato Mineiro. um Cruzeiro que até aqui joga talvez um dos... o futebol que tem enchido os olhos do Cruzeirense e que tem chamado a atenção do Brasil também. Mas é aquele negócio que eu falo para todo mundo. O jogo é jogado, lambaria é pescado, é aquele ditado, vamos esperar aí, mas eu tenho a minha preferência pelo Vidialba e explico na escalação. Vitinho, informações sobre o Atlético para o failzinho? Assim como o Cruzeiro, Lauro, tem dúvida na lateral direita, o Atlético tem dúvida na lateral esquerda, né? O Guilherme Arana sofreu uma pancada no último jogo contra o CRB na Arena. Ele fez, segundo uma apuração da Bel, nossa querida Bel, atividades na fisioterapia, mas o jogador aparentemente não deve ser problema no Clássico. Mas ele ainda, assim como o Willian, pode colocar uma interrogação em relação ao Guilherme Arana. O Hulk não pode jogar, está fora, está machucado, está com a panturrilha machucada. E o Deverson já teve a situação regularizada no BID, então deve estrear o Deverson aí, não frente à torcida atleticana, mas fazer seu primeiro jogo com a camisa do Atlético, Lauro. Então, o Atlético conhece as duas novidades, o Paulinho também teve efeito suspensivo, então, mais um que pode entrar em campo nesse Clássico de amanhã. Valeu, Vitor, bom fim de semana para você. Aproveita e já toma o banho do fim de semana, está bom? Obrigado. O banho é só sábado, é amanhã. Está combinado, então. Valeu, Vitinho. Fael, e aí sobre o Atlético? Lauro, já que o Gão falou sobre o Clássico do primeiro turno, eu comparo também com o Clássico do primeiro turno, porque o Galo consegue qualificar principalmente o banco de reservas. No time titular, talvez a grande novidade seja o Bernar nessa construção de jogada. O Milito foi muito ousado no primeiro classe, colocando Batalha na zaga, né? Ele teve essa mudança repentina, que surpreendeu o torcedor e deu certo. O Galo teve um volume de jogo muito grande. E no banco de reservas nós temos aí, se permanecer o time que a gente imagina, no banco de reservas a gente tem Lianco, Batalha, Fausto Vera, Zarate, e aí o Vargas e talvez até o Davidson. Então, você pode ter um time muito forte, principalmente com opção para mudar o jogo, se for preciso. Deixando um grande abraço para o Mr. Galo, que lembrou aqui do capitão, que foi um grande pai, e a Isabela, que deixou um grande abraço para o Geraldo Rabelo, pai dela também. Ó, um recado muito importante para você agora, você...